Música Administração das trevas contra nossas vidas, contra a tua igreja, contra essa reunião Mas oferecemos ao Pai mais uma vez o trono do nosso coração Vem sobre ele reinar e venha receber a glória que só o Senhor é digno de recebê-la No nome de Jesus, amém Vamos aplaudir aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, aleluia Aleluia, aplauda nosso Deus mais forte Um erro vivo viveu em nós Filho do homem, filho de Deus Curando os enfermos, livrando os cativos Era chegado o reino de Deus Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer Teu Espírito me revela quem tu és Tu és um Cristo, filho do Deus vivo Sobre essa rocha, tua igreja está Tu és um Cristo, filho do Deus vivo Tu és um Cristo, filho do Deus vivo Ele viveu, viveu entre nós Filho do homem, filho de Deus Curando os enfermos, curando os enfermos Curando os enfermos, livrando os cativos Era chegado o reino de Deus Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus Mas foi ressuscitado, glorificado O inferno e a morte venceu E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer Teu Espírito me revela quem tu és O município de Deus Tu és um Cristo, filho do Deus vivo Sobre esta rocha, tua igreja está Tu és um Cristo, filho do Deus vivo Rocha inabalável, outro igual não há no ex Tu és um Cristo, filho do Deus vivo Tu és um Cristo, filho do Deus vivo Sobre esta rocha, tua igreja está Tu és um Cristo, filho do Deus vivo Rocha inabalável, outro igual não há Igual não há Oh, Senhor Não há ninguém que se compare a Ti Jesus E não há outro como o Senhor Jesus, Jesus, Jesus nome santo, nome lindo Exaltamos o Teu nome Oh 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 Dome lindo Exalte o Teu nome nessa noite Levantamos o Teu nome, Senhor Levantamos o Teu nome Oh E declaramos que tu és o nosso maior amor, Jesus Tu és o nosso maior amor, Senhor Aleluia Exauce o seu nome Me atraiu, me alcançou Me cruzou e me salvou Rega sua voz e cante a Ele Me libertou e me curou Me trouxe vida, me incendiou O Teu amor para sempre verei O Teu amor para sempre cantarei Em Tua alegria forte serei Jesus, és o Teu maior Exauce o seu nome nesta noite Me deslocou, Deus Me atraiu, me alcançou Me constrangeu e me curou Ele me salvou, me libertou E me curou Me trouxe vida, me incendiou O Teu amor para sempre cantarei O Teu amor para sempre cantarei Em Tua alegria forte serei Jesus, Jesus Jesus, Jesus O Teu amor para sempre verei O Teu amor para sempre cantarei Em Tua alegria Em Tua alegria forte serei Jesus, Jesus Jesus, és o Teu maior Vamos elevar o nome de Jesus nesta noite Ao que se assenta no trono E ao Cordeiro E ao Cordeiro seja a honra, glória e o poder Para sempre Ao que se assenta no trono E ao Cordeiro seja a honra, glória e o poder Para sempre Ao que se assenta no trono E ao Cordeiro seja a honra, glória e o poder Para sempre Ao que se assenta no trono E ao Cordeiro seja a honra, glória e o poder Para sempre O Teu amor para sempre viverei O Teu amor para sempre cantarei O Teu amor para sempre cantarei Em Tua alegria forte serei Jesus, Jesus O Teu amor para sempre viverei O Teu amor para sempre cantarei Em Tua alegria forte serei Jesus, és o meu maior amor Ou só se isso é verdade, você pode aplaudir a Ele nessa noite Aleluia Tu é Senhor Muralhas vão cair, então é o nome de Jesus Com a nossa fé nós podemos declarar Somos filhos de Deus em uma só voz Cantamos a esperança Muralhas tentam nos separar Mas nada pode parar O poder do nosso Deus Tu vais à nossa frente E todas as muralhas vão virar pó Elas cairão Cantamos bom Diga isso Tu és bom Que os céus te encham No nosso louvor Cantamos bom Tu és bom Que todos saibam Que Tu és Senhor Aleluia Aleluia Cantamos bom Cantamos bom Que todos saibam que Tu és Senhor Cantamos bom Cantamos bom Que os céus te encham O nosso louvor Cantamos bom Tu és bom Cantamos bom Muralhas cair Aleluia Lera Aleluia Aleluia Muralha, sol, cair Muralha, sol, cair Muralha, sol, cair Senhor, tendo o poder do Teu nome Toda a muralha vai cair, Senhor Nós queremos isso, então vamos forte Você era a tua fidelidade, vamos cantar O Senhor é bom Cantamos bom, Tu és bom Que os céus se enxam com nosso louvor Cantamos bom, Tu és bom Que todos saibam que Tu és Senhor Cantamos bom, Tu és bom Que os céus se enxam com nosso louvor Cantamos bom, Tu és bom Que todos saibam que Tu és Senhor Oh, Deus Oh, 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 oh Celebra Ele Exalte o nome Dele Exalte o nosso Deus Poderoso Vencedor das batalhas Tu és Senhor Aleluia Tu és o nosso Deus, Senhor Tu és o nosso Deus E por isso nós temos sede de Ti Tu és o que nós queremos nessa noite Sim, Senhor Sim, Senhor De todo o nosso coração, Senhor Nós queremos estar mais perto Mais perto Leva-me bem mais perto Em Tua presença Em Tua glória Chama-me mais profundo Além do céu Em Tua glória Espírito Desça agora Eu me aproximo De Tua glória Cobre-me com Tua graça Sou filho Cama-me com Tua glória Tua glória Anseio por mais de Ti Como eu respirar Como eu caminhar Eu quero De amor por Ti Com desejo Santo Queima o fogo Santo Vem, vem, ora, vem Espírito Espírito Nesta agora Espírito Eu me aproximo De Tua glória Cobre-me com Tua glória Cobre-me com Tua graça Sofrido Te ama Tua glória Amo Tua glória Por mais de Ti Amo Tua geló Com desejos Tanto Tempo ao povo Santo Sim, Espírito Santo de Deus E queimar os nossos corações Santo Espírito, Santo Espírito Queremos atrair o teu coração A tua atenção Pai Pode falar aí nessa noite, diga Agora Vem ao céu Na terra Céu na terra Você pode atrair a atenção do Pai nessa noite Tua glória Vem ao céu Na terra Céu na terra Tua glória Vem ao céu Na terra Céu na terra Tua glória Venha ao céu Céu na terra Céu na terra Céu na terra Eu tenho Eu tenho De amor por ti Com desejos Santo Vem ao povo Santo Se Espírito Santo Se Espírito Santo de Deus Amamos Tua glória Amamos Tua presença Amamos Tua presença Amamos Tua presença Se Espírito Santo Amamos Tua presença Com meu caminho Amamos Tua presença Santo, queima o amor Queima em nossos corações Amamos a Tua presença, amamos a Tua presença, Pai És bem-vindo, és bem-vindo Santa presença, és bem-vindo Queremos a atmosfera do Céu Sobre nós, sobre os nossos corações Venha o Teu reino, venha a Tua santa presença Fique à vontade, fique à vontade Espírito Santo, Espírito Santo Santa presença, Santa presença Eu quero estar Neste lugar Onde o pecado é perdoado E as culpas são levadas Eu quero estar Neste lugar Onde o amor não se esfrie E o fogo não se apague Em Tua presença, Senhor Jesus Em Tua presença, Senhor Jesus Santo Espírito Eu me reconheço Eu me reconheço Eu me reconheço Meu anseio é Permanecer Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença Sim, Senhor Sim, Senhor Eu me reconheço Eu quero estar Neste lugar Neste lugar Onde o poder não me incomoda Paixões não me seduzam Paixões não me seduzam Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Jesus Em Tua presença, Senhor Jesus Santo Espírito Eu me envelheço a Ti Meu anseio é Permanecer em Teu amor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença Em Tua presença, Senhor Só em Tua presença Em Tua presença Senhor, em Tua presença Em Tua presença Senhor, 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 em Tua presença Santo Espírito Santo Espírito Eu me rendo a Teu agir Meu anseio é permanecer Em Tua presença Senhor, 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 em Tua presença